Tenho perseguido os teus sonhos. Lembras-te de mim? Naquela vez, passaste por cima do banco de trás de um descapotável que estava parado em cima da passadeira com os passageiros lá dentro. Lembras o momento em que decidiste começar a correr para dar o salto? Fui eu que te fiz levantar o pé. Sou eu que antecipo sempre o teu passo seguinte. Tenho tempo raro nos teus sonhos. Falo-te das coisas que desejas fazer e guio-te por entre as vielas dos teus desejos. Trastorno-te por dentro e faço explodir o teu imaginário. Deliro-o continuamente através da tua cabeça e uso o teu corpo para me passear insuspeito por entre as coisas que te circundam. Já sabes quem sou? Deixa-me recordar-te ainda daquela outra vez em que... Caminhando por um bairro deserto que esperavas encontrar cheio de gente mas onde no momento da tua passada apenas o habitavam fantasmas. Foste convidado a entrar numa porta que se abriu à espera de engolir corpos inocentemente descuidados. Tu ouviste o convite mas eu é que te empurrei para dentro. Fiz-te subir as escadas enquanto deliciavas com o ranger da madeira gasta e o ador do desconhecido. Pensavas numa porta azul e maculada que não existia. Entraste e sentaste-te e do resto ainda te recordas. Porque eu sei que sim. Sei também que nunca te questionaste sobre mim que nunca consideraste tal influência nunca tiveste a clareza para te aperceberes da minha presença. Apesar de muitas vezes teres olhado a tua sombra nunca a perspassaste. Julgaste sempre ser a tua sombra uma manifestação de ti e nunca o contrário. Drogaste o teu ser pelo teu não ser e foste deixando apagar-se da tua memória esse momento. Caminhámos juntos por cima de tantos muros dormimos ao lado de gatos vadios por entre bilhas de gás saltámos janelas de pensões bafientas acordados por sustos passámos frios imensos lavámos o corpo inteiro em casas de banho públicas viajámos em comboios fora de horas e com destinos incertos quisemos chegar ao fim do mundo só para fugir do seu princípio perdemos-nos e fomos encontrados deram-nos abrigo expulsaram-nos quiseram prender-nos roubaram-nos quisemos nós também roubar disseram-nos bem e disseram-nos mal e por vezes respondemos e por outras não lembra ainda a árvore gigante no meio da cidade aprisionada numa noite de baile suas folhas tocadas pelo vento iluminadas pela lua invadimos um jardim para conquistar uma princesa uma daquelas princesas que se desvanecem no ato do conhecer as princesas de uma noite só as princesas que existiram para dar um pouco mais de sustento à imaginação ocupámos cidades usámos casas e pessoas pessoas, cidades e casas usaram-nos enquanto nós nos ocupávamos delas e fingimos fingimos tanto e tanta coisa posso dizer-te agora que sou eu que escrevo as linhas da tua história a história que tu narras com a tua existência e que vai marcando o teu corpo pensas preocupar-te demasiado contigo mas não é contigo que verdadeiramente te importas não és tu que te importunas sou eu eu sou a segunda pessoa do teu singular eu sou eu eu sou eu 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 O que é isso?